Oi pessoal, estou aqui com um legítimo mexicano que resolveu investir no Brasil, não é isso? Qual o seu nome? Sou o Chef Jerry Lopez, sou de México, vim ao Brasil a ensinar a gente a comida mexicana. Fazer comida mexicana? Fazer comida mexicana e saborear comida gostosa mexicana. Muito bom. Já temos aí alguns restaurantes que servem chili e algumas coisas. O que tem de diferente na sua carta de comidas? O que nós servemos é comida mexicana mesmo, não é comida americana. O que o brasileiro conhece, o que é Tex-Mex, é comida americana. Nós não temos taco crocante, nós não temos nachos, aquele jeito americano, coisa apimentada, gordurosa, pesada, tudo isso é comida americana. A comida mexicana é mais leve, mais light, mais sabrosa, é mais saudável. Você vai ver pelas fotos aqui que nós temos, que é muito mais colorida e representativa. É realmente bem... isso é comida de lá mesmo, né? Realmente, é o sabor de lá mesmo. O que nós fizemos aqui é estudar um pouco mais o paladar brasileiro e dar para o brasileiro comidas para o paladar brasileiro sem sacrificar os sabores mexicanos. Entendi. E aí, você tem o seu restaurante aqui no Brasil já? Temos um restaurante aqui no Brasil, está no Leblon, no Rio de Janeiro, que é a matriz. Mas estamos... viramos franquia, temos quatro food trucks agora. Ah, tá. Esse aqui é um food truck da sua franquia? Esse aqui é um food truck da franquia. Aqui é uma das opções. Também temos uma opção de container. Esse aqui é o nosso franqueado de São Paulo. Ah, está ali vendendo mesmo? Está vendendo mesmo. Lá atrás, gente. A comida mexicana é muito racional. Em 2010, virou uma comida, um patrimônio da humanidade mundial, porque temos receitas que tem mais de dois mil anos, que ainda são passadas de geração em geração. Olha, que bacana. Muito bem. Quem quiser experimentar, pode vir aqui na feira ainda até amanhã, não é isso? Até amanhã. Ou pode ir lá, pode procurar nas ruas aqui de São Paulo ou lá no Rio de Janeiro por agora. Como chama o truck food? Se chama Laca Laca. Laca Laca é uma celebração do Dia dos Mortos. Ah, sim. É a caveira dos mortos. Que tem a caveirinha, sim. Então, muita pessoa não sabe o que o Dia dos Mortos representa para o México, mas é uma ofrenda para os mortos, que foram parte da nossa vida, mas é um jantar para eles. Entendi. O Dia dos Mortos é uma festa, na verdade. É uma festa de comida, mais que nada, e nós estamos celebrando isso com os sabores e os colores de doméstico. Bacana. Ao invés de ficar chorando, alegrar que teve a oportunidade de viver com a pessoa, né? Isso. Muito bacana essa filosofia. Valeu. Muito obrigado, chefe. Obrigado. Venha nos ver.